E aí, velho, a moda tá ficando boa, tá saindo já? Puta, dia de pegação, cara, vai ficar foda o clipe da F.O. Pô, tá massa, Renan, o negócio vai ser de arregaçar, rapaz, o negócio vai dar bom, hein? Dia de pegação, toque. E aí, galera, aguardem. Dia de pegação, vai bombar. Demorou, bora lá.